Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com uma notícia em primeira mão. Não se esqueça de deixar aquele like, e se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos ao vídeo. O novo encontro estreou com Patrícia Poeta nesta segunda-feira, 4, e deixou o público confuso nas redes sociais, isso porque Manuel Soares foi anunciado como co-apresentador do programa, mas acabou no palco como co-adjuvante no novo encontro. Quando Patrícia Poeta falou sozinha com o público no palco, restou ao seu colega se sentar na plateia. A Fátima teve muitos parceiros nos 10 anos, eu vou contar com você, falou Patrícia Poeta no início do novo encontro. O público ficou confuso e lamentou a decisão, se o novo encontro é com a Patrícia Poeta, porque parte da publicidade deu a entender que Manuel Soares era co-apresentador. Outros abraçaram bem a mudança, hoje o novo encontro foi oficial é da Patrícia Poeta, e Manuel Soares é apoio no programa a isso, disse um, Patrícia Poeta deixou claro que o novo encontro é dela e Manuel Soares é um parceiro como tinha a Fátima, disse outro. Nova fase no encontro. Patrícia Poeta apresentadora do novo encontro, assumiu o comando do programa desta sexta-feira, um, com Manuel Soares, Patrícia apareceu no programa e entregou flores a Fátima Bernardes, aprendi que se abraça assim, de coração a coração, são lindas quanto a sua trajetória nesses 10 anos, o que você fez aqui foi muito lindo, declarou Patrícia. Exibindo uma intimidade que o público não conhecia, a nova apresentadora do novo encontro, contou que trocou figurinhas no camarim, antes do início do programa que marcou a despedida da colega. Se você gostou do vídeo compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe o seu comentário, ele é muito importante para o canal, e até o próximo vídeo.